Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, reconhece competência do STF para julgar pedido de suspensão contra fornecimento de merenda escolar em município do Rio. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro entrou com o pedido para garantir refeições a todos os alunos da rede pública enquanto durar a suspensão das aulas em virtude da pandemia do novo coronavírus. O juízo de primeira instância negou o pedido, mas um desembargador do Tribunal de Justiça Fluminense determinou o fornecimento da merenda escolar. O município carioca de São Pedro da Aldeia pediu no STJ para suspender a decisão do tribunal. A prefeitura alegou invasão de competência administrativa, pois caberia ao Poder Executivo organizar as contas públicas e alocar os recursos, avaliando necessidades e prioridades. Ao analisar o caso, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, não conheceu o pedido do município para suspender decisão do TJ do Rio pelo caráter eminentemente constitucional da controvérsia. O ministro explicou que o STJ não pode analisar o pedido porque a demanda se refere à aplicação do princípio da dignidade humana à luz da garantia do direito social à alimentação, questão com expresso fundamento na Constituição Federal, cabendo então ao Supremo Tribunal Federal a análise do processo.